Boa noite pessoal, bem-vindo ao meu canal. Bora lá, vamos jantar? Olha, dá uma olhada, bem colorida, bem saudável, olha, uma porçãozinha de batata com cenoura, tem um pãozinho aqui para eu comer com comida, olha aqui, alface, olha aqui gente, veja isso, um franguinho assado, é uma comida francesa gente, viajei lá para a França e trouxe para eu comprar essa comida, vamos provar o franguinho para vocês verem essa delícia gente, hum, o cheiro está bom demais, muito bom, olha aqui, hum, está um franguinho, eu vou pôr, depois eu peguei lá, hum, gente, que maravilha, nossa, que delícia, hum, isso aqui, hum, é uma soça, vou comer com pão, olha, eu vou mostrar para vocês, pão que é quão, bora lá, olha, três dedinhos, olha aqui, hum, hum, delicioso, hum, que bom, hein, muito bom, gente, maravilhosa, que comida saudável, olha aqui, olha, tem umas azeitonas aqui, hum, hum, olha, tem umas saladas, batatas, cenoura, gente, parece uma comida saudável, muito bom para a saúde e bem saudável, olha aqui, olha pessoal, bora lá fazer uma comida saudável, gente, para a família inteira, garanto que a família vai ficar super agradecida, olha aqui, veja isso gente, espero que vocês gostaram da minha comida, compartilhe, deixe seu joinha, assine o sininho, inscreve no meu canal, gente, olha aqui, todo dia estou trazendo um prato diferente, como que eu janto, gente, olha aqui, espero que vocês gostaram do meu prato, pessoal, veja isso, olha aqui, olha que maravilha de comida, bem colorida e bem saudável, ninguém faz isso com uma comida saudável, hum, bora lá, cuidar da saúde, gente, quem cuida da saúde tem vida longa, longevidade, então, com longevidade e com muita aparência, não envelhece, come sempre comida saudável, que você não envelhece na pressão e sempre fica e tem uma longevidade, gente, seus olhos não precisam fazer cirurgia prática, você vai ser com uma comida dessa bem saudável, gente, e tem uma longevidade, espero que vocês gostaram, gente, tchau, tchau, até a próxima, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês que inscreveram no meu canal e cada um que me inscreveram, Deus abençoe a mesma coisa, gente, tchau, tchau, fica com Deus, até a próxima, gente, tchau, tchau.